Essa semana eu estive visitando o pessoal aqui no sítio Lagedo, ali a decida-se para a Sra. Aristide. Está uma cratréia lá, tão grande no mundo, não passa nem moto. E faz tempo isso aí. E colocaram o material na... Só falta empurrar. Mas não sei eu porquê. Faz muito mês já que está dessa maneira. A gente tem que arrodear lá para o Luciano e Cambuto ou por aqui, por a cidade, para chegar lá em Sra. Aristide, lá do outro lado. Eu presto aí de fazer uma visita com o pessoal lá. Quando cheguei lá, eu pensei que já tinha arrumado. Aí eu cobro isso aqui. O secretário de Agricultura, mas eu acho que ele não tem nem culpa. Pode ser culpa do prefeito que não autoriza, basta ser o maquinário, para fazer um pequeno serviço daquele. Agora o morador dali, tudo de me pedir isso aí. Leu, faça alguma cobrança ao prefeito, lá na Câmara, veja com quem você fala. Eu digo, vou falar com o colega Edivan News, que é o líder do governo, para que ele tenha conhecimento e faça aquele serviço lá. A gente lá, colega vereador. Outra coisa, questão de segurança no nosso município. O prefeito de Cupira convocou, fez uma reunião com o comércio de Cupira. Foi muito importante essa reunião. Pessoa da minha família participada que tem comércio em Cupira, eles colocaram, para colocar, monitorar a cidade. Todas as entradas da cidade, colocaram a Câmara. Isso é muito importante para nós. Todo comércio vai ter Câmara em Cupira, vai ter um botão para você, se for assaltado, apertar o botão, está sendo monitorado lá na central. Isso é muito importante, que o prefeito se espere por essa atitude de coisas boas que tem em outro município. Guarda Municipal, eu já bati na tecla, essa noite eu assisti na BTV, Raquel Lira, parabenizo ela, abriu um concurso sem vaga de Guarda Municipal. Sem vaga. Isso é muito importante, porque o prefeito aqui também abre um concurso, entra um projeto para aqui, faz um projeto, abre um concurso para que coloque Guarda Municipal no nosso município. Isso é importante, isso é uma coisa boa, que ele deixa uma lembrança muito boa para o povo. Na verdade, eu cobro isso aí a ele, que ele coloca o que nas entradas da cidade, porque aqui tem poucas entradas. Câmara, porque se chegar até assalto, pelo menos a moto que entrar ou sair, seja o carro, é monitorado. A questão lá de Garapiaçu, colega vereador Antônio Carlos, o pessoal me ligaram para mim, me cobrando também, o pessoal lá que faz parte da comunidade. Então, de respeito, a religião lá católica, que tem texto, tem missa, e o rapaz lá do bar, abusando mesmo, porque som, qualquer hora é crime, som abusivo, qualquer hora é crime. E principalmente, o padre foi lá, deixou de celebrar, foi falar com ele, para ele baixar o som. Ele baixou o som um pouquinho, mas quando o padre saiu, aumentou de novo. O Badaral está aqui confirmando que foi desse jeito, que ele estava lá no momento. o Teuço não tem mais condições de o pessoal rezar o Teuço. Chega até no campo, o barulho. Menino, dá uma tristeza o nosso município. E faz parte do governo, é um funcionário público do governo. Peço a compreensão do governo também, converse com ele. Peço a compreensão do governo, é um funcionário público do governo 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 do